Fala galera, tudo certo? Eu sei que tem muita gente aí que tá querendo virar barbeiro e hoje eu quero falar sobre isso. Será que ainda vale a pena eu entrar nesse mercado da barbearia e tentar ser um barbeiro? Sendo que já tem tanta barbearia crescendo, já tem tanta barbearia sendo criada todos os dias e eu ter que começar do zero alguma coisa. Será que eu consigo mesmo entrar no mercado de trabalho? Olha só, essa é uma pergunta muito boa, cara. E o que tu tens que entender é que a gente já teve um grande boom na barbearia, a gente continua muito em crescimento, mas cada vez mais que a gente cresce, mais exigente fica o mercado. E isso é muito positivo porque o nosso mercado fica muito bom no decorrer desse tempo, vai selecionando os melhores. E a verdade é que quando a gente tem um mercado que é tão grande assim, pouquíssimas pessoas estão tão dispostas a sempre estarem evoluindo. Então hoje, por mais que tu comece do zero, esse mercado evoluiu a um ponto onde a informação está muito fácil de ser acessada. Por exemplo, Felipe, eu quero virar um barbeiro. Tu consegue entrar em contato com a minha equipe, pegar um curso meu e a partir desse curso virar um barbeiro. Na minha época, cara, isso não acontecia. Na minha época tu procurava alguma coisa dentro do YouTube e tu não encontrava nada. O primeiro vídeo que eu encontrei foi pesquisas em inglês que eu fiz, que eu encontrei um vídeo de um japonês fazendo um corte todo na tesoura. Mas era algo totalmente artístico e não me servia para o dia a dia. Então a gente tinha bastante dificuldade de encontrar conteúdo e tentar evoluir. E por isso que a evolução desse mercado era tão devagar no começo. A partir do momento que a informação começou a se disseminar, ficou mais fácil tu virar um barbeiro. Ao mesmo tempo, se ficou fácil para ti, ficou fácil para todo mundo. Mas a grande questão é que as pessoas tendem a não querer se esforçar tanto. Geralmente quando o pessoal entra no mercado da barbearia, as pessoas acreditam que vão ter sucesso da noite para o dia, acreditam que quando começarem a trabalhar já vão atender 10, 15 clientes por dia. A maioria das pessoas não estão dispostas a fazer o trabalho duro, cara. Elas estão dispostas a quererem aquele resultado que elas tanto desejam. O que eu quero como barbeiro? Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida fazendo aquilo que eu gosto e eu quero ganhar um bom dinheiro, né? Afinal de contas, tu queres ganhar um bom dinheiro ou não. Ou tu queres só trabalhar de graça no mundo da barbearia. Não, a gente precisa sobreviver. A gente vive num mundo capitalista, onde a gente precisa consumir, a gente precisa pagar pelas coisas. Eu quero comer uma carne, ainda mais a carne agora, né? Eu tenho que pagar, quero comer um peixe, eu quero fazer uma atividade diferente. Para tudo eu tenho que pagar. Então eu tenho que ter alguma profissão que me dê um bom retorno financeiro e ao mesmo tempo que, pô, se isso vier junto, que seja uma profissão legal de se fazer, que seja divertido e que eu goste. Isso é o que todo mundo quer. Mas quem é que quer realmente suar e se esforçar para chegar no nível de excelência e conseguir se destacar no mercado? Geralmente as pessoas não pensam nesse meio. A pessoa enxerga só aquele resultado que ela deseja, mas ela não gosta de ter o trabalho duro, de aprender. Ela não gosta de ter aquele friozinho na barriga, aquele medo na hora que tu for fazer um corte que tu nunca fez. E é esse tipo de coisa que vocês precisam se agarrar. Então se tu estás começando agora, cara, não te preocupa. Tem muita gente entrando no mercado, o mercado está cada vez mais disputado, todo mundo lutando aí para conseguir realmente se destacar. Mas quem vai lá, se dedica, se esforça, consegue, cara. Corre atrás. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Não quer dizer que eu sou o cara mais bem sucedido do mundo, não tem nada a ver. Mas vou dar o meu exemplo. Eu tento todos os dias ter vídeo aqui no canal. E isso é um grande esforço, cara. E se eu não tivesse vídeo todos os dias, eu não teria os números que eu tenho. Eu não teria a evolução que eu tive em 2019, por exemplo, que foi um ano fantástico para a gente. Mas eu fiquei pensando, claro, eu fiquei pensando, pô, eu quero tanto de resultado no ano de 2019, 2020, eu quero tanto de resultado. Mas eu gosto muito de estar aqui, de realmente ir, errar, vai para frente. É aquilo que eu digo, não é uma frase minha, né? É uma frase que todo mundo diz. Tu precisa errar rápido e errar barato. Então o ano de 2019 para mim foi um ano que eu errei muito, cara. Vários erros nós cometemos, mas ao mesmo tempo, esses erros me levaram para frente e a gente foi evoluindo. E é isso que tu tens que fazer dentro da tua carreira. Tu precisa estar disposto a errar. Tu precisa enfrentar esse caminho que vai te levar até o sucesso. Mas será que esse sucesso chega para mim, cara? Chega para todo mundo. Assim como tu tinhas esse pensamento, eu também tive esse pensamento, e de vez em quando tenho. Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Será que eu tenho a capacidade? Todo mundo se questiona isso. A pessoa mais bem-sucedida do mundo, ela também vai se questionar. Será que eu consigo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente mais faz. Mas a gente tem que acreditar. E por mais que às vezes tu esteja um pouco desacreditado, esteja um pouco desanimado, é importante que tu siga o processo. Por isso que o meio, né? Esse intervalo até tu chegar àquele sucesso que tu almeja e tal, ele é tão trabalhoso. Porque tu não consegue te manter 100% dos dias motivado, feliz, alegre e tal. E eu estou fazendo, quando eu vou fazer vídeo, é claro, pô, eu tenho que mostrar que eu estou motivado, que eu estou alegre, mas eu também tenho dias ruins. Mas como é que eu enfrento esses dias ruins? Seguindo em frente. Então, se tu estás pensando em entrar no mundo da barbeiria agora, entenda que esse processo para tu chegar até o resultado final, é um processo demorado, é um processo que tem que estudar bastante, é um processo que muitas vezes tu vai querer desistir. Mas isso é pensamento totalmente natural e normal, cara. Se tu seguir em frente, independente do tipo de dificuldade que tu encontre, tá? Estou com dívida financeira, e eu preciso fazer um curso. Cara, eu já fiz curso com dívidas altas, tá? Eu endividado, mas eu precisava fazer um curso. O que eu fiz? Tenho que fazer. Vou ter que dar um jeito de conseguir dinheiro para ir lá fazer o curso. Porque aquilo lá vai fazer diferença para mim. Cara, é trabalhoso, é realmente penoso, e tu às vezes pode ficar uma noite sem dormir pensando naquilo, mas se tu tens que fazer aquilo, tu vai dar um jeito. Sabe? A gente sempre dá jeito para a prioridade. Então, quando tu entrar no mundo da barbearia, toma a barbearia como prioridade. Ah, apareceu um curso. Puts, mas eu ia para uma festa, ou sei lá, eu ia viajar, e... Ah, não vai dar, né? A tua prioridade não está sendo a parte da barbearia. Então, toma tudo que tu vai fazer nesse processo como prioridade, e segue firme nele. Se tu seguir firme, dando um passinho atrás do outro, um passinho atrás do outro, sempre te manter em movimento. Quando tu chegar lá na frente, tu vai ter resultado. Todo mundo tem resultado quando se esforça, e quando se dedica, e quando realmente quer. Então, se tu estás buscando, dentro do mundo da barbearia, ter um trabalho de fato, e conseguir viver de barbearia, ter uma boa vida financeira, ter uma boa vida profissional, essa profissão está abertíssima para isso, tá? Tem muita gente fazendo só por fazer. Tem muita gente que não está disposta a estudar, a se dedicar. Eu já vi em grupos de Facebook, os caras falando que é besteira estudar. Isso é o maior absurdo que alguém pode falar. Estudar é o caminho mais rápido para tu evoluir. Então, meu, entra no mercado, tem muita coisa aí aparecendo, tem muitas opções que tu pode seguir. Tu pode pegar um professor, segue com esse professor, vai até o final com ele, evolui bastante, depois começa a pegar outras coisas paralelas também, e vai evoluindo. Mas, ó, te mantém sempre em movimento. E o estudo, com certeza, é o melhor meio para acelerar o teu desenvolvimento. Beleza? Eu torço para que tu consiga. Barbearia é uma profissão muito legal, tá? Tu diverte muito. Tu vai... Eu vou te botar uma situação que vai acontecer contigo quando tu começar a trabalhar como barbeiro. Tu vai te ver num... Se tu gosta de futebol, tá? Se tu gosta de futebol. Tu vai te ver numa terça-tarde, cortando o cabelo, estás cortando o cabelo de um cliente, tem cliente atrás já esperando, tu estás naquela pauleira, conversando com o cliente, ao mesmo tempo, estás assistindo um joguinho da Liga dos Campeões com todo mundo, e conversando com o cliente aqui, conversando com o cliente lá, de repente vai dar um lance de gol, tu para de cortar e fica todo mundo olhando, depois tu volta e já comenta aquele jogo e tal. Então esse tipo de situação, cara, é muito legal. Deixa muito leve o dia e, no final das contas, tu estás trabalhando. Às vezes eu esquecia que eu estava trabalhando e é algo que, pô, eu gosto muito e realmente me fez muito bem e me faz muito bem quando eu estou nesse tipo de situação. E eu espero que tu consiga chegar nesse nível de situação, de conseguir cortar, conversar, aproveitar aquele teu dia trabalhando como barbeiro e, no final do dia, ter um bom faturamento e conseguir dar uma boa condição para toda a tua família e conseguir viver de barbearia e viver bem de barbearia. Porque dá, dá sim para viver muito bem de barbearia. Eu conversei com o pessoal do AppBarbera há pouco tempo porque, afinal de contas, para quem não conhece, AppBarbera é um aplicativo de agendamento, tem outras funções também, mas basicamente é um aplicativo de agendamento que traz bastante facilidade para o teu cliente. E eu estava perguntando para eles, né, pô, os barbeiros realmente ganham muito bem? Porque como eles têm várias barbearias no Brasil inteiro, eles têm a noção de quanto que uma barbearia fatura. E eles me falam, cara, tu não precisa ter uma grande barbearia para faturar muito bem. A gente tem vários casos de pessoas que trabalham sozinhas que faturam como lucro, né, não é um faturamento, lucro, 8, 10, 12 mil por mês. Então, olha só que legal, cara. O cara está trabalhando sozinho, ele nem precisou montar uma grande estrutura. Assim como ele falou que tem barbearias com grandes estruturas que ganham muito mais, né, cada barbeiro ganha isso daí. Então, tem uma boa possibilidade, sim. Se alguém falar para ti que é mentira, o barbeiro não consegue ganhar esse valor, o que eu posso dizer é, cara, me deram dados, me mostraram, comigo aconteceu assim. Então, tenho muitas provas, a minha própria e de várias outras pessoas que o pessoal da PP Barbe me mostrou. Então, não tem como negar quando a gente tem fatos. Beleza? Eu espero que tu consiga entrar nesse mundo da barbearia. E se você aí está nessa, sabe, já fez um curso e não consegue, está com as dificuldades, continue estudando aqui no canal, tem muito conteúdo bacana. Eu espero que o canal te ajude de verdade. Beleza? No mais, galera, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.